Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E quase todo mundo que foi do Pânico já fez Fazenda, né? Você não vai não, Bola? Não vou, cara Eu acho que seu perfil é interessante para fazer Não é E se você pedir eles pagam até direitinho, vale? Não, não é, não é, porque não tenho paciência, né? É, não, mas eu também não Eu ia querer socar alguém já Você ficou quanto tempo na casa? Não, na Fazenda foram três semanas e o meu cachê foi integral, então valeu super, tipo, valeu muito Não, mas você ficou três semanas, eu acho que eu não fico uma Será? Eu já mando um para a merda, outro para a puta Não, mas isso pode Isso, agressões verbais e são liberadas Pelo que eu saiba não é crime, né? É, depende, né? Hoje em dia está complicado Você chamar o cara de gordo é crime, cara? Mas você é o quê? Eu sou gordo Então tá bom, tá lindo, tá bom Eu sei disso, você está segredindo? Mas é um gordinho sexy, não fico Muito obrigado Olha! Eu agora estou fazendo parte É, eu quero ver entre o Rafa e o Bola A gente pode fazer uma enquete Eu vou jogar real Eu sou mais o Bola Porque eu, olha... Até o fim do podcast eu vou pegar alguém No Carioca é o seguinte No Carioca Eu conheci sua esposa maravilhosa O Carioca aí não suporta me ver solteiro Não suporto Não sei por quê Mas você namora? Não Ele só pega a pessoa Eu trabalhei quase dois anos no Fofocalizando Eu nunca dei uma notícia sua Nem dando um beijinho Eu sou muito de boa, cara É? Mas aí você esconde as namoradas? Não, eu não namoro Nada? Não Mas você não transa? Não beija? De vez em quando Não serve, vale nada O que é? Cala a boca Isso aqui não vale nada Ele só não repete, né? Como diria... Eu não sei se vocês conhecem Mas é um compositor que eu gosto muito É a música popular brasileira Uma Mulher em Cada Porto Meu querido Martins Ah, faz parte Faz parte É desses Uma Mulher em Cada Porto É impressionante Deve ter um tanto de filhos espalhados Você tá solteira? Como que você tá hoje em dia? Eu tô também Eu tô a perigo Eu tô igual a você Solta na vala Faz tempo? Tem uns dois anos Desde o início da pandemia Eu separei E tô aí também experimentando a vida É, eu tô um pouco a mais Mas não é bom ser solteiro? Não, eu gosto Eu também gosto, cara É, eu gosto Você gosta de franca atiradora? Não, franca atiradora não Eu não tenho cara de franca atiradora Mas, pô A franca atiradora que eu digo É, tá na pista Tá na pista O que ela falou? Tá na pista Não, eu tô na pista Mas, assim A gente brinca muito Mas eu também deixo minha vida bem reservada A pessoal Perfeito Mas, sim Perfeito A gente não precisa anunciar Pra quem a gente tá beijando Mas isso aí não precisa Eu também acho Mesmo porque Sabe o que acontece, Bola? Os rapazes, eles ficam meio assim Contimidados Intimidados Essa é a palavra Intimidade? Como assim? É, intimida, cara Ela sei quem ela é Não, e vai que Vai lá Você vira notícia O cara vira notícia Atrapalha os contatinhos de ambos É, tenso Ah, entendi Dá a queimada, você quer dizer? Dá, no cartucho ali Antes de atirar É porque, assim As pessoas, geralmente Com um relacionamento pequeno É uma coisa difícil, né? Já estraga a arma antes de tirar É, exato Pessoas que vivem Pessoas que vivem Micro relacionamentos, assim, né? Que ficam se pegando Mas aí, meio que Micro relacionamento Nano relacionamento Se eu digo Tem pessoas que fazem nano Como é micro? Não, é assim O cara tá Janeiro Tá com o cara Aí posta Tá junto Tão viajando Não são namoradas Mas tão junto Tão postando Tão junto Tão felizes Tão junto Tão se lambendo Fevereiro Já tá outro Mas qual é o problema? Calma Ah Calma Se não anunciou que tá namorando Mas tá junto Tirando fotinho e tal Pá Mas eu não tenho fotinho com ninguém Carioca, você tá tão antigo Eu? É Eu vejo amor E essa coisa do poliamor As pessoas podem ter vários Ao mesmo tempo Não precisa nem esperar A gonorréia agradece Não Poliamor chama isso? Tem até programa Tô sabendo por você Sobre isso É Não Já não dá certo É Você e a pessoa A pessoa e você Tá tudo certinho Eu sou assim Bola é assim Dura cinco dias E daqui a pouco Respeito o resto Mas cinco dias Tá uma boa duração Aí bola Você tá começando Porque ele tá 20 anos Começando a furar os olhos do Rafa agora Não, não, não Rafa Rafa O nosso Gente, cadê? Traz o Rafa Andréia Traz o Rafa Porque aí a nossa audiência Vai entender O meu alvoroço Entendeu? Amor, deixa eu te explicar Gato, alto, tatuado Delícia Delícia É o microfone virado assim Ah não Aqui ó Assim ó É nessa aqui Alô, alô Oi E Mira na boca Mira Isso Tá, mas Igual nós assim De graça? Doutor Ray rindo De graça Olha aqui Esse aqui tá meio broxa Isso aqui Tá broxa É que fudeu o ticaracateca Ó Que isso, gente Dá um remedinho Pede lá pros militares Pra ajudar isso aqui Eles pegaram Eles pegaram bastante É, tem pra todo mundo Inclusive pro braço mecânico Você quase deu na casa Você viu na minha cara Olha Pior que eu fiquei imaginando Besteira Cês tão muito fetichentos É culpa tua Minha Você que tá falando as coisas Eu Bola É de graça É não sou o que Ai, bola Falou o pudico, né Não, eu não sou Falou a bola Respeita a minha história A nossa história Eu vou contar aqui, tá O que vivemos É, tá bom Como assim Pior que ela acredita, cara É tonto É que esse cara não vale nada Ele é que ele não vale nada Bem-vindo ao time Ai, que delícia Amor, eu sou Eu tenho CNPJ Firma aberta Inscrição estadual Tem, tem tudo Certinho Há 16 anos a minha firma Graças a Deus A firma é forte Mas está honrando E pagando os impostos Sempre Sempre Em dia Estamos aí A empresa está super bem Se você puxar no site Está lá Ativo Ativo é bom, né Eu também não gosto Desses 30 passivos Quando a empresa liga muito Ele fica nervoso Mas faz parte Ah, está tudo certo Cara, tudo dá trabalho Tudo Que bom Tudo que você vai fazer Com amor e carinho Tudo Dá trabalho Mesmo que você não faça Com amor e carinho Dá trabalho Não terceirize coisas Por exemplo, a pessoa Quer ter filho Terceiriza filho Como terceiriza? Ah, dá sim Ah, dá, joga pra avó É, terceiriza Eu não cuido Eu não assisto aquilo Dá trabalho, porra Tem que cuidar Mas se ela tiver condição De terceirizar Ter aquelas babás De 24 horas É uma ajuda Aí o filho quer Chamando a babá de mãe É, eu sei Terceirização Tem isso também Não pode terceirizar Não pode Você tem que fazer tudo ali Não, não é tudo Tudo que você tem Comprometimento Vai funcionar Se você tiver condição De ter uma babá Pra determinadas coisas Beleza É, é bom, né Pra dar um respiro Ah, vou sair com o marido Jantar, vou passear É Beleza Não, mas a galera Terceiriza Sim, eu sei Eu sei disso Praticamente 24 por 7 Aí não dá É terceiriza, né Aí é foda Aí você tem toda a razão Hã? Tem toda a razão Não é? Então não tenha Por isso que eu falo Melhor não tem Bola não tem por isso E você, não quer ter filho não, Aninha? Então, menino Você sabe que Eu tava até conversando Com o meu chefe Aqui que tá aqui Achei que você conversou com o Rafa O Rafa parou de conversar comigo Eu tô uma boada Ele tá nervoso Eu tô uma boada Ele tá nervoso Mas eu nunca tive aquele sonho de casar Constituir família Tanto que a minha ginecologista É minha ginecologista Desde os 15 anos de idade E aí eu cheguei lá pelos 30 e poucos Elas vão congelar uns óvulos e tal E eu nunca quis mesmo, sabe? Então não foi falta de informação Não foi falta Foi, acho que, querência mesmo, sabe? Não querendo mesmo Para o alívio da criança Eu acho que se eu for engravidar Eu queria uma coisa mais natural E não essa coisa que Eu vi tanto casal desmoronando, sabe? Tendo horário pra transar E não sei mais o que E pagando e gastando E olhando a tabelinha Exato Então não sei Se realmente Deus existe Não faz as coisas Então Que que vai Que no meu caso Eu queria pelas vias naturais Agora eu tô com 40 Acho que não precisa nem de Dio mais, né? Nem pílula Nem Dio Pílula não pode tomar Olha, amor Acontece? Tem centroavante Que ferrou os 47 Não, mas geralmente É o segundo filho É o segundo filho Diz que o primeiro Que é complicado Aí você abriu a porteira Os outros vão cuspidos Você tá nessa manhã aí, filha? É? É, o artilheiro Vem aos 47 Você sabe que eu tô bem gorda Eu engordei 25 quilos Eu tô achando que é seu, hein? Você tá bem gorda Eu tô achando que é seu Sabe que é gordo? Também É? Ó, aí, ó Gordofobia Você lembra? Não tem tanto tempo assim, ó Eu tô com a barriguinha de uns 3 meses Você lembra? Pode ser seu? Não, eu tava bêbado Não lembro Ai, que horror, gente Aí não dá Aí você desmoraliza Mas a tua família te coloca pressão pra você ter filho? Não, de jeito nenhum Amigo te coloca pressão pra ter filho? Também não, graças a Deus São pessoas bem vividas São pessoas estruturadas Que sabem que Você não precisa casar pra ser feliz Nem ter filho pra ser feliz Você precisa ser feliz com você, primeiramente Pra depois você conseguir, inclusive Doar e multiplicar esse amor, né? Perfeito Você sabe que eu, particularmente Eu pensava assim Com 31 anos A minha namorada na época Que é a Paola, minha esposa hoje Engravidou-lhe Puta Sabe assim? Sim Fiquei completamente assustado Inseguro É, mas É lógico, né? Não é fácil Encarei como missão Porque a vida é isso, né? E vou falar O maior presente que Deus pode dar a um ser humano É a sua capacidade de reproduzir De procriar Não, capacidade nós temos Não, não Capacidade de ingerir Sabemos, né Bola Se bem que você deve ter uns filhos espalhados aí pelo Brasil Eu entendo vocês Vocês Eu concordo Mas eu Com essa experiência Eu tinha completamente uma percepção É Igual a essa Tudo bem Pra que filho? Porra, chato Cuidado Bicho, mas é A maior emoção que eu já tive Um amor absurdo É um sentimento É um negócio que Existe um Marvel antes e depois Acho que existe um ser humano depois Que é pai ou não Mas eu te entendo Muito louco É, muito louco É, várias pessoas falam isso Mas tá vendo Mas o seu foi natural Tanto que você teve Mais ou menos Acidental Natural até demais, né? É, então Né, e tanto que você falou do susto e tudo mais Mas eu acho que isso faz parte da vida E não aquela coisa muito programada De óvulo congelado Sêmen congelado Temos que fazer Vamos pagar Não sei mais o que Vamos, agora Sobe aí Ó, difícil Complicado Eu acho que é melhor assim É Entendeu? Mas tem que jogar Não treinar, né? É A galera treina muito, né? É Né? Faz parte Recolhe a maneira Camisinha Tem que ser Pra chegar à perfeição, cariota Mas se a pessoa não quer ter o filho naquele momento Tem que se cuidar A mulher define a gravidez? A mulher que define, né? Certeza Ah, eu acredito que sim, né? Se o cara não fez nenhuma cirurgia ali Pra evitar que os meninos saiam Certeza É, porque a mulher que geralmente Se bem que agora Fizeram uma pesquisa Você vai ter o contraceptivo masculino Isso Então vocês terão essa oportunidade também Tomar um remédio Mas é a mulher que toma pílula anticoncepcional É a mulher que usa o DIO Né? Se vai Não, é a mulher que manda É a mulher que manda É A hora que ela quer engravidar Ela é engravida e for É, né? Acabou, irmão Tá na mão, né? Acabou Eu acho que a noia Prejudica os casais Sabia? O que é a noia? Por exemplo A vontade exacerbada Às vezes as pessoas tem uma vontade de ter filho Absurda E não consegue Eu acho que é uma noia Porque quando as pessoas relaxam A coisa acontece É muito doido Mas os médicos falam isso, inclusive Que o cérebro manda em tudo, né? A gente que não aprendeu a usar Toda a capacidade cerebral que temos Mas falam que o estresse Essa apreensão Deve prejudicar A minha filha, Bola A gente sabe exato A gente planejou mesmo Vamos fazer a menina? Foi assim Nunca mais vou me esquecer Vamos Bicho E gol Gol e veio a menina Mentira Juro pra você Sério? Juro pra você E ela já tá com quantos anos? Dez Tem tempo, hein? Eu lembro o dia, a hora Eu e minha mulher Foi a última vez Porra, certinho, cara Provavelmente 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 Você é transodona? Você gosta de transar? Você acha legal? Eu fui casada Eu acho que uns Casada sim, né? Mori juntos Uns quatro anos Eu vou te falar que O cara tinha um problema Era todo dia E aí quando eu parei Quando eu comecei a negar Aí ele não Aí foi embora Aí falou que não me amava mais Mas todo dia Mas todo dia também é foda Te falo, todos os dias Eu acho gostoso Mas todo dia Todo dia Não, eu Era mais jovem do que eu Não muito Mas complicado, né? Todo dia Porque não é todo dia Que você tá no clima Não tá afim Não é? Não é toda semana Que você tá no clima Não é todo ano Não é todo ano É Você tá no clima Todo ano Ano bissexto vai, né? Vem carioca Ano bissexto Eu acho ok Vou passar o Harley e vai É É muito Mas você então É moderada Podemos dizer moderada É Eu acho que com a idade também Ainda mais que Tô meio pesada, né? Acho que esse nosso ímpeto sexual Essa vontade toda Ela dá uma arrefecida Dá uma diminuída É Mas também por isso que é bom, né, Bola? Ela cada dia tá com um Porque aí Vai dar aquela fagulha do sucesso Então você quer ir lá Fagulha do sucesso É Você quer ir lá conhecer Entender como é que é Ela falou bonita Agora pensem bem nisso É verdade Fagulha do sucesso É a nova banda Porque você quer ir lá entender Como é que é essa fagulha É a famosa Fogo da Bacura Se fosse uma banda Se fosse nos anos 80 Essa é uma boa Um bom nome de banda de rock Vamos lá Fogo da Bacura Biquínica Vardão O nome é Fogo na Bucena Fogo na Bucena Fogo na Tioca Fogo na Tioca Fogo da Bacura Fagulha do sucesso Fagulha do sucesso Pisca também Tem o Piscan Tá piscante O Piscan do Zó da Goiaba Tá humedicida Tá humedicida É uma banda? Não, tá humedicida Tá humectante É, tem o Emicida E tem o tal humedicida Fagulha do sucesso 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 Obrigado.